Fala galera, acabei de chegar aqui na roça, eu vim dar uma volta aqui hoje, mas eu não trouxe a espingarda não, vim só reparar o feijão aqui, o feijãozinho tá até bonito, a corema aqui ó, essa parte é a corema toda aqui ali também, nós estamos capinando ali para plantar outro por cima, porque esse tempo tá chovendo demais, a capinema aqui é mandioca, aqui tem uns feijãozinho verde ainda, eu vi uma vineria e correu uma cortina, saiu piando doido aqui, aqui é o feijãozinho ainda, nós estamos arimpando e colhendo ele, tá dando a florzinha dele ainda, aqui ele tá enramando ainda, aqui é feijão do sul, ou feijão, coisa, feijão andu, que é mandiocazinha aqui, macaxeira, os cachorros estão ali para dentro do mato, aí eu vou, aí tá chovendo demais aqui ainda aqui, o feijão tá morrendo, tá secando, tá morrendo açoia, chuva demais, eu vou a juntar isso aqui, a capinar tá limpa, é só a juntar para quando fazer um sol queimar, tô começando a juntar aqui, e daqui a pouco eu vou lá dentro da mata lá, porque lá tem um, no perto da mata tem um carreiro que tá passando um tatu, vou tentar fazer uma armadilha lá para ele, depois nós voltamos aí, galera. galera, acabei de chegar aqui dentro da mata, na sérvia que eu fiz aqui esses dois dias aí para trás, mas não tá comendo não, tá do mesmo jeito, ó, banana, banana, banana aqui, mandioca, e um sabugo de milho aqui, ó, e umas, umas goiaba aqui, mano, esse aqui tá comendo demais dos bichos aqui, dá-se, se curtir aqui, o jatobal aqui, elas estão comendo jatobal tudo, elas vem comendo aqui o broto do jatobal, ó, aqui o broto do jatobal, eles estão comendo aqui, o brotozinho, ó, caiu muito aqui, agora eles estão comendo, o cachorro tá ali, tem uns três dedos para cima, agora eu vou botar um feijão aqui, e vou ver, onde que tiver um solzinho, eu venho aqui e dou um esperado. mas tá fechada de mar aqui a mata, fechada de mar, não vê nada, ó o silêncio. só escuta o papalhau e plantar ali para baixo, comendo milho. é isso aí galera, olha aqui, aquela serva que eu fiz lá dentro da grota lá, onde tem um carreiro do viado, no último vídeo passado, deu ruim, porque a correnteza veio e carregou ela, a grota encheu. ó, eu tive que mudar agora, para cá, minha casa é para ali ó, o mato aqui tá, o caminho que eu fiz aqui, o caminho aqui tá fechado demais, eu fiz aqui, se não der certo aqui, vou ter que mudar mais para baixo, é isso aí galera, o vídeo é esse, agora eu vou, ver se dá tempo de fazer armadilha, se eu não fizer, vou mesmo deixar pronto. e isso aí galera, o vídeo é esse mesmo, tá, o? e aí 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 e aí